Finalmente um website de apostas confiável, aposte nos seus jogos favoritos, acha que sabe tudo sobre esportes, prove, rivalry.com, patrocínio twitch.tv barra 15 Maravilha, mano, eu tenho que ganhar essa também pra manter no challenge, esse jogo é a melhor partida do challenge, tem 5 challenges, 10 challenges no jogo, tá, tem 10 challenges no jogo, véi, bora Qual a chance tem o ar de onde eu tô, mano, alta, acho que ele tá me beitando, ele ficou tava nível 6, tá ligado, gol nível 5, aí quando eu peguei 6, ele vai ter o pé Meu bot vai ter pressão, mano, o gianzinho tá longe pra ter pressão, mas eu acho que dá pra dar isso aqui, véi, eu tenho tudo 8, então eu vou sair isso, cara Devam aqui me ocipar pra cima, posso fazer isso aqui na sordida, tô usando a pressão do bot, vocês me deram esse herói D environmentally 머리 gra'titi, não sei se Eu aíing casas vocês encaminhezamos, mas foda esseら agora é nossos. Mora o first damage que é nosso Vou só dar B, mano Dá pra chutar que eu perdi meus comps topside Eu não vou ter nem mana direito Vou só dar B Acho que deu a querer matar me de novo Vamos fazer aquilo lá que é muito bom rapaziada Eu expliquei mais cedo explicar de novo Eu vou usar meu próximo R aqui agora Com o porcentagem de CDR do item da jungle Mais o CDR do Blue Aprendi isso aí Assisti na live do Kayle ontem Que ele aprendeu isso com o Devil's Den Que é o monohanger do challenge O primeiro ult dele é sempre quando ele pega o Blue Então esse é um bagulho muito simples Que ajuda a nós Eu nunca usei isso Peguei a malícia hoje Ontem na live do Kayle E é muito bom mano Sempre tentar ultar quando você tá de Blue Você tem 20% de CDR Esse ult bota mais rápido, tá ligado? Vai amigo, tem alto dele Gostando do Caló Daí que a grifta vai trocar, né? E3 Já está ali A fábrica A dry Daí que a grifta vai trocar a luz Pera aí, é do time deles? Isso aqui é do time. Filha da puta bom, mano. Eradan falou que tá tryhard e tá tryhard mesmo. Que cara bom, família. Caralho, Eradan LOL apenas. Participantes do gilet-hute. Minixizada. Bora. Acho que vou só cortar o mapa mesmo e tentar dar cover pra Eradanzinho. Nós pegamos a torre lá também, mano. O Jeanzinho já tá livre no mid pra fazer o que quiser. Ele pode puxar e, sei lá, ir pra onde ele quiser. Quase confio com o seu PC e se formasse, dá um PC aí, gueiro. Ah, esse é o nível 10, mano. O Griff está 8. Acho que é porque ele não apareceu ainda, mas... Você paga todos os jogadores ali mesmo, hein, mano. Me salvando. Olha, ele tá 9. Apareceu lá no bot. Vou impedir pro Eradan puxar isso aqui. Mas daí, vai tá punindo o cara freezando ali, hein, mano. Acho que nós só puxa, mano. Por mim ele só puxa, velho. Ou será que ele quer freezar, mano? Por mim ele só puxa, mano. Nós deve pro cara anyway, velho. Olha lá, ele foi em mid. Jeanzinho mata aquilo ali, velho. Dale, 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 dale. Olha aí, é isso, pô. Vamos de T2 aí, genzada. Bora de T2, sim. Tô de cover. Tem blue, mas eu acho que eu vou matar esse ali, Blanc, velho. Filha da mãe, velho. Dolei, velho. Nice. Nice. Flash ali pra fazer o safe, tá bom. Acho que tinha o Marge onde eu tava, por isso que não deu bom. E aí, nós compras isso aqui ou não, hein, velho. Nós compras isso aqui ou não, hein, galera. Olha a decisão, mano. Compra pra caralho, cara. Boa. Meio forte, velho. Olha que vai sentar de inclinso, velho. Tem esse quebra aí, velho. Mas não é dar um jeito, velho. Vamos embora. Será que eu tento o R no escuro? Vou tentar, mano. Foda-se. Vou só dar a ver, tá em casa. Coverzinho pra levar a torre. Levou, maravilha. Ó. Aqui, Jana. Ó, meu menino. Mano, de novo que eu faço isso. De novo que eu faço isso sem querer. Quem lembra? Quem lembra? Eu já fiz isso sem querer uma vez contra um Kha'Zix, mas também, mano. Sem querer, velho. Que loucura, mano. Sem querer. Parece que é o planejado pra dar certo, mano. Que porra é essa, velho? Calma, calma. Tem que eu já tô, ó. Levantou por alto, cortesia. Quase que eu roubei aqui, ó. Ele tem inclinso, né, velho? Mas deu certo. Que merda aí, velho. Ajuda aí, ó, filhão. Que merda aí, velho. Vai dar pernada. Caralho, o cara tô tryhard mesmo, hein, mano. Os caras querem tirar esse jogo de nós, viu? Os caras querem tirar o jogo de nós, mano. Caralho, tinha que ter imaginado esse Kha'Zix aí, hein. Mas vambora. Dale, killzinha. Nice. Dois minutinhos nessa alma. Vambora. Ó, ó, ó. Fica atrás da Uau. Levantou, cortesia. Ale, pô. Nice. Ó, a gente tá jogando uma aí. Nice. A gente tá pra Ibaron, se quiser. Ou GG mid, né? Será que é GG? Não, né? Pra mim, dá pra Ibaron, mano. Dá pra Ibaron. GG, mano. Correto mid. Não, não, não. Esse aqui é o Risk, hein, mano. Risk pra caralho, velho. Nossa, é muito Risk. Só sai, velho. Tô indo reto lá pra ver se eu ajudo, mano. Alguma coisa. Vai dar merda. Não, não, não. Vamos deixar o T3 viver. Traz pra mim. Traz pra mim. É o Baigo. Chegar. Importância de ir reto na treta, hein, rapaziada. A importância de ir reto na treta, velho. GG, well played. Top 1 é do Jeanzinho, mano. Será que essa vitória aqui já é o Top 1, rapaziada? Já vou divulgar a live do Iradan. Iradan se tá online. Se tiver, nós divulgar a live dele, mano. É o Top 1 do Jean, essa porra, mano. Nice, mano. Buscamos, mano. Conseguimos, velho. É o Top 1 do Jean, rapaziada. Consegui manter no challenge também. Essa vitória era o meu challenge. E era 5, era 10 challenge na partida, então vai dar muito ponto, tá? Ele tá top 1, galera. Falta 1. 4 PDL. Nossa. Falta 1. 4 PDL, velho. Caralho, velho. Deixa eu ver se eu dou uma comida aqui. Não posso comer muito, não, hein. Mas não vai dar reverter. Aliás, eu conheço pra organizar. Vou começar um pouquinho aqui, que a jornada não parou ainda não. Vamos lá, vai. E aí 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 Tchau, tchau.